Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Todo o conteúdo desse vídeo foi pesquisado através de pesquisas na internet, desde livros, entrevistas e palestras, mas de uma forma resumida, comprovada e comentada de fácil entendimento com a intenção de educação espiritual e moral. Toda a narração, texto, roteiro, vozes, imagens são originadas por mim. Nada foi copiado e sim estudado e pesquisado. Dito isso, vamos para o vídeo. Não é o papel dos espíritos que se ocupa com profecias, pois eles não têm interesse nisso. Todas essas profecias que ouvimos por aí geralmente são enganosas. Raras são as verdadeiras, recebidas de grandes missões que passaram pela Terra, como os apóstolos. Na internet, vemos muitas mensagens aterrorizantes, que na verdade não são autênticas, tratam-se, em muitos casos, de manifestações do inconsciente e do médium. Agora vamos falar sobre a mediunidade e a psicografia. Durante as manifestações de psicografias, há sempre uma comunhão de pensamentos entre o médium e o espírito. Mesmo que o médium não concorde com o que o espírito deseja comunicar, ele é obrigado a transmitir, mas pode, em alguns casos, questionar e interferir. Essa interferência deve ocorrer apenas em situações extremas, como quando o médium está incorporando um espírito sofredor e começa a perder o controle, batendo na mesa ou agitado de forma desordenada. Isso é um desequilíbrio do próprio médium, e ele deve ser controlado, pois é apenas o transmissor, não o autor da mensagem. Se durante a psicografia, o espírito começar a se descontrolar ou desviar-se, o médium deve parar, pois isso indica um distúrbio no sistema nervoso. Quando o espírito traz uma tese, o médium deve seguir até o fim, mesmo que não compreenda totalmente no momento, pois o desfecho pode ser esclarecedor. Porém, a divulgação da mensagem só deve ocorrer se ela estiver dentro dos padrões éticos, pois os espíritos não estão interessados em transmitir profecias. Os grandes missionários, como os apóstolos, são raros. O médium comum é um espírito com dívidas, a quem a misericórdia divina oferece a oportunidade de resgatar e evoluir. Com o tempo, ele pode alcançar o nível de apóstolo da mediunidade, mas até lá, é necessário um aprimoramento moral constante. A lei espiritual nos ensina que nos sintonizamos com aqueles que são semelhantes a nós. Se o médium possuir valores éticos elevados, atrairá espíritos igualmente elevados. Caso contrário, atrairá entidades de natureza vulgar. Após a morte, esse princípio permanece o mesmo. Por isso, a divulgação de mensagens mediúnicas deve ser feita com muitas desvantagens. Infelizmente, na internet, encontramos muitas mensagens que não são autênticas, mas frutos do inconsciente do médium, muitas vezes chamadas de mensagens anímicas, pois vêm da alma do próprio médium. Outras vezes, o médium pode estar mistificando a forma consciente. A prática da psicografia envolve treino e disciplina. É fundamental que o médium estabeleça horários especiais para se conectar com os espíritos, pois os bons espíritos têm suas próprias ocupações e só podem se comunicar em momentos adequados. Quando comecei a trabalhar com Joana de Ângeles, por exemplo, ela marcava sempre a meia-noite, pois era o horário que ela podia. Eu, então, preciso que eu me adapte a isso. Com o passar dos anos, a camada entre nós se tornou tão grande que agora ela vem quando evocada, conforme lhe convém, como dois amigos que estão tão em sintonia que um pensa em ligar para o outro. E ambos sentem isso ao mesmo tempo. A psicografia é um delicado e profundo e o médium deve ter sempre muito cuidado e pudor ao lidar com ela. Não é algo que deve ser feito de forma leviana e é importante lembrar que nem sempre uma mensagem pode ser recebida logo após a morte de uma pessoa. É quase impossível que, após apenas alguns dias da morte, uma pessoa já esteja em condições de transmitir uma mensagem clara. Assim como quando desmaiamos e acordamos confusos, o espírito também precisa de tempo para se recompor após a morte. Portanto, é preciso ter paciência e respeito pelo processo espiritual de cada um. A vida após a morte é um despertar contínuo e cada espírito passa por esse processo de acordo com suas condições. Se uma pessoa viveu de forma desregrada, com vícios, ela traz esses problemas para o outro lado e precisará passar por um processo de convalescença até estar em condições de se comunicar prejudiciais. A morte não é um milagre, é um sono, uma pausa antes de continuarmos nossa jornada. É importante que o médium tenha um senso de responsabilidade e discernimento ao lidar com a psicografia, com o tempo. A camada entre o médium e o espírito se torna tão forte que a comunicação flui de forma mais natural. É como quando pensamos em um amigo e, de repente, ele nos liga, ou quando estamos prestes a falar algo e a outra pessoa já sabe o que vamos dizer. Essa sintonia se desenvolve ao longo do tempo e com a prática. Muitas vezes vemos mensagens consoladoras nas redes sociais, mas é importante ter discernimento. Papai e mamãe, estou bem, dizem algumas dessas mensagens, mas devemos lembrar que, embora o espírito possa estar lúcido, ele ainda está em processo de adaptação. O espírito não sairá imediatamente em paz, especialmente se levou a uma vida complicada, como um toxicômano ou alguém que viveu de forma desregrada. Esses espíritos passam por um período de tratamento e reabilitação antes de permanecerem em condições de transmitir mensagens verdadeiras. A memória do espírito também pode ser afetada logo após a morte. Assim como, na vida, às vezes esquecemos o nome de um amigo na hora de cumprimentá-lo, o espírito também pode ter lapsos de memória ao tentar lembrar de entes queridos ou eventos importantes. A memória ainda está ligada ao corpo físico e, com o tempo, essa ligação se desfaz, permitindo ao espírito recuperar suas lembranças. A morte é um processo natural e consequente e deve ser tratada com seriedade e respeito. Mesmo que seja doloroso perder um ente querido, convenço compreender que a vida continua em outro plano e o espírito está passando por uma nova fase de sua existência. A nossa responsabilidade como médiums ou como buscadores da verdade espiritual é tratar esse processo com honestidade, sem fantasias ou superstições. Assim, o médium psicógrafo precisa ter paciência, treinamento e uma ética inabalável ao lidar com as mensagens que recebe. O foco deve ser sempre o progresso moral e na seriedade do trabalho espiritual, sem ceder a pressões ou desejos de obter respostas rápidas ou imediatas. A mediunidade é uma responsabilidade que deve ser levada com profundo respeito pela vida e pelo processo evolutivo de cada ser. Terminamos por aqui. Obrigado por você ter assistido até aqui. Deus abençoe você e sua família. Não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação para receber os novos vídeos e deixar um comentário. Isso ajuda demais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles também poderem se beneficiar. E não deixe de se tornar um membro do canal e ajudar nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.